Professor Dr. Flávio Moratti, palestrante no Brasil, fora do Brasil, reconhecido internacionalmente e criou a técnica Moratifu. A Moratifu para a harmonização anufacial é um grande sucesso, padroniza, tem segurança. E agora nós temos os tratamentos para ATM, nos melhores hospitais de São Paulo, pode ser feito pelo plano de saúde, tanto a ATM quanto a cirurgia ortognática, os preenchedores definitivos também a gente consegue realizar, os tratamentos preventivos de ATM com ácido alurônico que são fantásticos e a clínica é bem completa, nós temos implantes, implantes de gomáticos, acompanha meu QR Code. Viu só?